JP, o Papai Noel acabou de me ligar e ele precisa muito da nossa ajuda O Papai Noel precisa da nossa ajuda, o que foi que aconteceu McFly? Ele disse que o Grinch roubou um montão de presentes e escondeu eles em algum lugar perto da nossa casa O Grinch tá envolvido nessa história, é claro que nós vamos ajudar o Papai Noel e recuperar esses presentes que o Grinch roubou Só que galerinha, antes de começar essa aventura que eu tô sentindo que vai ser bem maluca Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas E agora então, quer dizer que a gente vai ter que procurar aonde o Grinch escondeu esses presentes, né? É, começou a missão salvar o Natal É verdade, JP Neia, você fica aqui em casa e se você ver o Grinch passando pela janela pra tentar roubar alguma coisa Algum presente de Natal ou qualquer decoração de Natal da nossa casa, é só dar um grito muito, muito alto que a gente volta correndo, tá bom? Pois, deixa comigo, JP e McFly É, certo, vamos nessa McFly Hora de ir atrás dos presentes roubados do Grinch Ai, 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 você fechou a porta, né? É bom mesmo tá fechado porque ultimamente com o Grinch por perto não é bom ficar brincando Papai Noel me disse que ele criou uma espécie de prisão e colocou todos os presentes lá dentro Uma espécie de prisão Olha, olha pra trás McFly, sério, bem atrás de você, será que é aquilo? Deixa eu ver JP, aparece muito a foto que o Papai Noel me mandou Então deve ser logo ali, tá realmente perto da nossa casa Vamos chegar mais perto e dar uma olhada Ai, 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 tem também uma outra construção ali do lado dessa espécie de prisão Onde talvez tem alguma coisa dentro Vamos lá, vamos lá, bem definiu porque eu não quero que ninguém saiba que a gente tá aqui, tá bom? Tá, nossa, é uma construção verde É, e olha só, os presentes, os presentes de Natal roubado, eles estão bem aqui, todos eles, são muitos Fala baixo, o Grinch pode tá aqui perto É, eu vou falar baixo, eu vou falar baixo porque o Grinch pode tá vindo Você tá escutando isso? JP, eu vou dar fora McFly, McFly sem gritar, volta aqui em silêncio, em silêncio Eu acho que tem alguém dentro daquela casa E ele acabou de acordar, seja lá quem for Vamos dar uma olhada pela janela, vamos dar uma olhada pela janela Ai meu Deus, que bagunça de lugar Isso daqui parece um lixão de tão abandonado Eu tô ouvindo alguma coisa É o Grinch, é o Grinch, é o Grinch Se esconde, se esconde, vem pra cá, vem pra cá rápido Eu acho que ele vai sair de casa e a gente tem que ficar aqui escondido Meu Deus, a gente tem que dar um jeito de entrar nesse lugar e pegar os presentes Deixa eu ver, todos os presentes estão aqui Ah, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco É, eu acho que tá tudo aqui Ninguém mexeu Ah, bom mesmo Ele voltou pra casa, você viu, ele voltou pra casa É a nossa hora de tentar pegar esses presentes Vamos dar uma olhada mais de perto, deixa eu pensar Aham Aham, meu Deus, o que que é isso? Ah, então eram vocês que estavam aqui espiando os meus presentes Ah, espiando os meus presentes? Não, Grinch, é só um segundo Como que abre esse portão de ferro aqui? Ah, não, não, sai daqui Você não pode pegar esses presentes Esses presentes são meus Até o fim do Natal, eles são meus É, entendi, é claro que eles são seus A gente só tava passeando por aqui e resolveu, sabe, passar sem querer aqui perto Não, não, você não deve nem olhar pros meus presentes, vamos pra lá É, a gente não vai olhar mais pra ele, claro que não, até mais, até mais Não atrapalhe mais meu cochilo É, certo, então, o que que a gente faz agora? Não tem como abrir aquele portão, precisa de uma chave, parece Você tem algum plano? Hum, você gosta de brincar de minhoca? Brincar de minhoca? É, que tipo de coisa é essa? Você tá maluco? A gente tá com um problema sério pra resolver Ai, eu sei, JP, eu tô falando em entrar por baixo da terra É uma ótima ideia, já que não dá pra abrir aquele portão por baixo da terra Nem mesmo o Grinch vai conseguir ver a gente Né, me segue Eu sei que tem algumas pás lá na sua sala de laboratório Cheia de coisas malucas Hum, se eu não me engano, tava nesse cofre Olha só, tem duas pás Então, vai ser perfeito esse seu plano de minhoca, digamos assim Ai, o pior disso é que eu tô com uma dor de barriga hoje, viu? Uma dor de barriga? Ai, 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 ai Olha, você não quer ir no banheiro e eu cuido disso? Não, não precisa não É que a gente tem que resolver esse problema pro Papai Noel Coitado, o Papai Noel deve estar cheio de compromisso O Natal tá chegando Ele tem que preparar os presentes juntos com os elfos e essas coisas E aí, o Grinch aparece, rouba os presentes Mcfly, você soltou um pão Foi, 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 foi muito alto, foi muito alto ou não? É, foi um pouco alto, que nojo, que fedor Mcfly, é sério, a gente tá com um problema pra resolver Você não quer ir no banheiro mesmo? Você tá soltando o pão? Não, não, tá tranquilo É, vamos continuar com o plano Ai, olha, se a gente fizer um buraco e você soltar um pão Eu, 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 eu não sou mais um amigo, é sério Ai, tá, tá, por onde a gente começa a fazer a escavação? É, por aqui, ó, por aqui, é perfeito Bem aqui mesmo, eu vou continuar cavando aqui pra frente A gente já tá super perto dos presentes, ó Só mais alguns blocos E agora é só começar a subir, talvez Deixa eu dar uma olhada pra cá, beleza Será que os presentes estão aqui em cima? Ah, eu não sei, eu espero que sim Ah, é, eu tô escutando alguns passos, parece Ai, eu acho que deve ser você aí atrás Tá, deixa eu continuar Mcfly, você soltou um pão Eu acho que dessa vez foi muito alto, JP Meu Deus, que fedor Eu preciso respirar Meu Deus Seu pão é tóxico Ai, foi desculpa Você vai acordar o Grinch desse jeito Não solta mais, Grinch, tá bom? Nossa, que fedor Nossa, que delícia Um fedorzinho gostoso É, eu acho que o Grinch é porco porque ele gosta de fedor Mas enfim, vamos vir pra cá e continuar cavando Mcfly, só que dessa vez em silêncio, tá bom? Eu não quero que o seu pão atrapalhe os nossos planos Tá bom, tá bom, vamos lá É, olha, a gente tá muito perto Eu acho que é só cavar pra cima agora E a gente vai chegar nos presentes Tá, deixa eu quebrar isso aqui Não, não dá pra quebrar Eu não gosto do Papai Noel A gente tá bem aqui, a gente tá bem aqui Olha só, eu vou pegar o primeiro presente Agora eu vou pegar o outro presente Nós estamos aqui dentro É hora de pegar todos os presentes Opa, eu acho que eu vou pegar Presentes? Presentes? Se esconde, se esconde Volta pra cá, volta pra cá Volta pra cá Eu acho que agora a gente tá seguro Não, você soltou um pão de novo Meu Deus, que fedor Mcfly Meu Deus, que pão Ei, vocês aí Ah, vocês voltaram E estão aí dentro Ai, olha o que eu vou fazer Meu Deus, não, não faz isso Mcfly, nós temos que dar o fora daqui Por aqui, por aqui, por aqui Rápido, rápido Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, não, não Ah, saindo aqui São os meus presentes Eu não sei por onde cavar Socorro, socorro, Mcfly Por aqui, rápido Vocês estão destruindo tudo Ai, o Mcfly, o Mcfly, foi mal É que eu só teto Ai, vocês Vamos embora, vamos embora Ai, caramba Se vocês voltarem, vocês vão ver A gente não vai voltar É claro que a gente não vai voltar Meu Deus do céu Tudo copo a sua Seu cabeçudo Não era Ai, ai, ai Agora já passou a sobra de baixo É que ontem eu tinha comido muito frango Ai, 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 Mcfly Meu Deus do céu Agora o Grinch já sabe que a gente tentou roubar os presentes E ele vai melhorar ainda mais a segurança E tudo graças ao seu pão Ai, Jota Peneia É sério O Mcfly é muito porco, né? Ai, tá um fedor aqui vindo do Mcfly Você soltou mais um pão? Ai, meu Deus do céu Olha, já chega Eu vou ir sozinho nessa missão Já sei Eu tive uma ideia genial Já que você só atrapalha os nossos planos Que tal você ser a isca pro Grinch? Olha, a gente vai até lá Você chama o Grinch e distrai ele Leva o Grinch pra muito longe daqui Enquanto isso eu pego todos os presentes roubados Que o Papai Noel precisa Porque o Grinch roubou os presentes do Papai Noel Tá, então agora eu posso soltar pum de verdade perto dele É, eu acho que sim Porque o Grinch não liga muito pra isso Ele também é muito porco Então, espera Mcfly Eu preciso pegar ainda uma picareta Porque assim eu posso quebrar aquela grade de todas as formas Olha só, agora sim eu tô pronto E você vai ter que distrair mesmo o Grinch, hein? Ai, tá, pode deixar comigo Eu vou pelo outro lado É, certo É, vai pelo outro lado e chama a atenção dele Enquanto isso eu vou ficar escondidinho bem aqui Pessoal, vamos ver se isso vai dar certo Hoje tá difícil em essa missão Mcfly não para de soltar pum O Grinch é esquisito Ai, ai, ai Ai, tá, peraí Deixa eu me posicionar E lá vem a bomba Ai, que nojo Meu Deus do céu Ai, que fedor Nossa, que cheiro gostoso Ai, quem será que tem esse perfume? Ai, sou eu, sou eu, Grinch Por aqui, por quê? Você? Ai, que perfume é esse? Você roubou o meu perfume? Não, eu não roubei não Eu vou te ensinar como é que faz esse cheiro gostosinho Vem pra cá, vem Ai, me ensina, me ensina, me ensina Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Gente, são dois malucos Eu vou pegar isso daqui agora E pegar os presentes que o Papai Noel precisa Porque essa aventura tá ficando cada vez mais Peraí Você não tinha um amigo? Amigo? Não, não Meu amigo Meu amigo tá lá em casa mexendo no computador Tá bom, então Ensina aqui, ensina aqui Então, primeiro você tem que comer muito frango no dia anterior, sabe? Ah, frango O que mais? Tô notando Frango E depois você tem que ficar com uma dor de barriga Depois você só espera e sai sozinho Ai, deixa eu ver Estão conversando lá na floresta Está ótimo, ainda dá tempo de pegar os presentes, galerinha Ai, falta tão pouco Falta tão pouco Peraí Deixa eu ver a sua casa O seu amigo não parece estar em casa Não, meu amigo Ele não tá roubando o presente Ele não tá recuperando o presente de volta Peraí Não tem ninguém em casa Meu Deus Ai, Blackfly Eu consegui roubar os presentes Cadê você? Eu tô aqui atrás dele Aqui, aqui, aqui Os presentes do Papai Noel estão todos Você pegou os meus presentes Meu Deus Onde vocês estavam? Não, não, não Peraí O quê? Ah, você roubou tudo Os meus presentes Eu não acredito nisso Você deixou eu Sem meus presentes Então, Sr. Grint A gente tá indo embora Eu acho que os presentes Eu só queria destruir o Natal Eu só queria destruir o Natal Eles não deixaram eu destruir o Natal Ai, ai, ai Que bom, né? Missão cumprida Parece que agora o Grint Não vai mais nos encher, né, McFly? Com certeza não Por um bom tempo Ah, não Eu me trunquei aqui Alguém me ajuda Ele é muito atrapalhado Vamos deixar ele aí, tá bom? Ah, não, não, não Me dê a pá Cadê aquela pá? Me empresta essa pá É, bem aqui Bom, Grint É claro que a gente não vai empre... McFly, o que você tá pensando em fazer? Tá doido? Eu tô brincando com ele Eu vou deixar só pra ele passar curtinho Deixa a pá aqui fora Se você quiser é só pegar, Grint Ai, eu só queria destruir o Natal Agora eu acho que você não vai destruir o Natal coisa nenhuma Ai, ai Olha, se você escapar daí É melhor dar o fora desse lugar pra sempre, tá bom? Ai, tá bom Eu vou dar o fora, eu vou dar o fora Eu nunca, 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 nunca É mentira Eu vou voltar sim Eu vou voltar Pode esperar Se eu conseguir fugir daqui Pode esperar Porque eu vou voltar Eu voltarei Porque eu sou Grint Vamos ver, vamos ver Mas eu duvido que você vai escapar daí Ai, ai, ai Galerinha E eu não sei se eu fico preocupado ou não Agora o Grint tá preso E provavelmente se ele escapar Eu não sei se ele vai mais encher o nosso saco Mas a gente só vai descobrir isso nos próximos vídeos Eu espero que ele vá embora Mas eu sinto que o Grint ainda vai querer aprontar com a gente Só que então Essa foi a nossa aventura de hoje A missão foi cumprida Por mais que tenha um monte de problemas, né? Teve pum do McFly Teve um monte de coisa que deu errada Mas a missão principal do Papai Noel foi cumprida E agora a gente tem que ver o que é que vai acontecer nos próximos vídeos Eu não sei se o Grint vai aparecer de novo, como eu disse E se você não quer perder essas próximas aventuras de Natal Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa o like no vídeo Eu vou ficar por aqui, gente Valeu, falou e fui!